Deputadas, deputados, é um dia de muita felicidade hoje estarmos aqui aprovando esse projeto que dá perenidade, continuidade à lei de cotas no Brasil. Uma política que teve um resultado fantástico. Milhares de jovens pobres, milhares de jovens negros, negras, indígenas, chegaram às universidades brasileiras e mudaram a realidade da universidade. Quero dizer aqui que eu, Benedita da Silva e o nosso companheiro Valmir Assunção fizemos um projeto que está pensado a esse, que teve a urgência aprovada e que garantiu agora, no governo do presidente Lula, a sua votação. Para nós é muito importante ter participado dessa luta. Quero parabenizar a deputada Dandara e todas as deputadas e deputados negras e negros que lutam nesse plenário pelo fim do racismo em nosso país, pelo fim da política discriminatória que tem que de fato ser extirpada. Nós temos que continuar essa luta. O Brasil tem que reconhecer e tem que ser um país diverso. O Brasil tem que dar oportunidade a todos. E é por isso que o presidente Lula foi eleito. Quero também aqui homenagear os jovens que fizeram essa luta em todos os cantos do país e reconhecer a luta da UNE e da UBS encabeçando essa batalha. Quero também aqui elogiar duas pessoas. Lá de São Paulo, Frei Davi. Frei Davi que é da Educafro, que há anos, há décadas, faz a luta para que jovens possam, negros, possam chegar nas universidades. Parabéns, Frei Davi. Parabéns, Zé Vicente, reitor da Universidade Zumbi de Palmares, que também há muitos anos vem enfrentando essa questão. Minha gente, parabéns Dilma Rousseff, que teve a coragem de mandar para essa casa a lei de cotas e que teve a vitória de promulgar. Parabéns, Dilma. Você é nossa líder. Parabéns ao povo brasileiro. A luta vai continuar. Nós vamos avançar cada vez mais.